Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Horizon Forbidden West. Voltando aqui para a base porque eu preciso colocar em prática o meu plano para salvar o planeta Terra. Ae, o Sr. Sabichão tá aqui. Sabe, o seu amigo de foco que nunca sorri. Não sabia o que fazer com ele, aí mandei esperar no seu quarto. Ótimo, obrigada. Olha, Silence. Então você finalmente conseguiu abrir uma porta sem mim. Agradeço por ela, na verdade. Me poupa de ter que me misturar com seus amigos. Mas chega de conversa. Você me deve uma explicação. Planos para a base dos Inids. Tem razão. Eu te devo uma lança na goela por ter me enganado de novo no centro de Testes Hades. Sei que você não me chamou para uma vingança assim. Não. No momento, preciso de você. Então essa é sua última chance. Mas se você me trair de novo, eu te mato, seja qual for a circunstância. Entendido? Muito bem. Não que exista muito futuro para nós dois se você não puder nos colocar na base. Eloy, tem outra visita aqui. Ela... já tá a caminho. Obrigada. Bem na hora. Na verdade, não sei exatamente como entrar na base. Mas... ela sabe. Como teremos certeza? Quero uma demonstração. Chega. Vocês dois. Depende de todos. Queiram ou não. Falem com o Erend. Digam que precisam de quartos separados. Eu volto a ver vocês quando eu puder. Ah, não. Você antes. Melhor reunir todo mundo na sala de controle para Tilda contar o que ela sabe sobre a base dos Inits. Quando parecer impossível, olhe além. E lute como se fosse vencer. Vou lutar, Rost. Agora. E sempre. Um fogo. É do Val. Eu achava que nenhum Nora jamais aceitaria um. Mas ele aceitou. Mesmo confuso com tanta coisa, ele se recusou a sair do meu lado. Com a regala fora do jogo, o Recaro e os Tenek fez tão salvos. Agora o futuro depende deles. Queria mesmo é me livrar de todos esses títulos que me deram. Mas eu já me dei conta de que... Essa é uma batalha que eu não posso vencer. Alimentar de novo aqui os meus recursos. E antes de continuar com essa saga, eu quero fazer uma coisa bem rapidinho, porque eu fui atrás de algumas máquinas para pegar as peças dessas máquinas, para ter informações sobre essas peças, mais informações sobre essas máquinas, para poder usar aqui. Olha só. Com versão de carnificina, que eu acho que é a máquina mais poderosa do jogo. Então a partir de agora eu posso converter o carnificina. E aqui o tirânico também. A partir de agora eu posso converter o tirânico. Praticamente as duas máquinas mais fortes, mais poderosas do jogo aí, eu posso converter. Tem mais umas aí tão poderosas quanto. Mas poder converter essas duas já me ajuda pra caramba. Ah, melhor eu juntar todo mundo pra ouvir o que a Tilda tem a dizer. Mas será que tem algo que eu deveria fazer antes? Ok. Dados coletados. Beleza, pessoal. Preciso de vocês na sala de controle agora mesmo. Ok, pessoal. Todos sabem o que tá em jogo. Beta. Gaia. Sem falar da vida na Terra. Agora pode parecer que os Inits são invencíveis, mas não são. Já temos o que é preciso pra invadir a base deles e derrotá-los. Temos até uma deles do nosso lado. Tilda. Pode mostrar a base. Ela foi construída em cima das ruínas de uma antiga instalação militar em uma ilha ao sudoeste. Eu consigo nos levar a esse ponto, despercebidos. Como exatamente? Saberá quando for a hora. Ao entrarmos, a meta será essa estrutura. A torre de lançamento. Gaia e Beta estão sendo mantidas no topo. Mas durante o caminho, vamos enfrentar uma violenta resistência. Principalmente de Gerard, Eric e dos outros. E também... Quando eu tirar os escudos deles, poderemos enfrentá-los. Mas será bem mais fácil usar o aparelho se alguém mais o carregar. Tem que ser alguém forte. Carregar? Deixa comigo. Ainda que o dispositivo funcione, também haverá vários drones espectro. Se ao menos tivéssemos um exército... Tenho isso sob controle. Vão saber na hora certa. É isso. Nos reuniremos antes de partir. Onde é o melhor ponto de encontro? No litoral, quase de frente pra ilha. Ao chegarmos, eu mostro o caminho. Ok. Eu vou avisar quando estiver no ponto de encontro. E aí me encontram. Enquanto isso, façam os preparativos necessários. Entendido? Vocês? Um minuto. Um minuto. A Tilda me ajudou a contatar a Beta. E ela me contou uma coisa importante. Tem uma instalação dentro da base que se chama Regulador. Aqui. Quando a gente entrar, quero que vocês se separem dos outros e destruam isso. Vão precisar de explosivos. Assim a gente detém os drones. O sucesso depende disso. Ficou claro? Depois disso, você precisa dar um jeito de entrar na rede dos Zinitz. Como? Vasculhe os dados que a Beta deixou pra trás. Ela sabia fazer isso, tenho certeza. Tudo bem. Mas... Por quê? O que eu tô tentando fazer? Procure informações sobre os Zinitz. Algo que a Tilda não falou. O Siren está certo sobre uma coisa. Não dá pra gente confiar muito nela. Farei o possível. Cuida bem dela, ok? Com a vida. Daqui a pouco, vamos atrás da Beta e da Gaia. Talvez seja bom ver como tá todo mundo primeiro. Eu... limpo o meu equipamento depois. Posso limpar? Deloy, a reunião não é perto da base dos Zinitz? Sim. Eu só queria ver como tá todo mundo antes. Finalmente chegou a hora. Nunca imaginei que estaria numa missão pra eliminar um bando de imortais. Das Estrelas. Já posso ouvir as canções de Bach. O Varl fez a coisa certa. Sabe? Te trazer aqui. Obrigado. É. O Varl. Eu nem sabia que ele tinha uma irmã. Descobri poucos dias antes de vocês irem ao Gêmini. Eu tava... Sendo sincera. Com medo de acabar estragando a missão. E aí ele bebeu uma comigo. Só uma. Sério. E conversamos sobre família. Bala. Ursa. Perda e vingança. Como você nos ajudou? A gente nunca tomou aquela bebida que prometeu lá no enlace. E você nunca me contou como sua irmã escapou do palácio do Rei Sol Louco? Acho que nunca tivemos tempo com o fim do mundo e tal. Não tem hora melhor que agora. Se você quiser. pelo visto o Silence anda quieto como sempre. Eu esperava que ele me desse uma desculpa pra martelar a cara dele no chão. Melhor não. Tá me dizendo que não gostaria de cravar um belo soco naquela cara arrogante dele? Depois de tudo que ele fez? Claro. Depois. Agora a gente precisa muito dele. acho que nenhum dos hóspedes tem causado problemas. Ainda. Aí. O Kotalo disse que você voou. Essa é a nova. Eu aqui espanando e aprendendo a ler e você por aí só se divertindo. Relaxa. Vai poder se divertir bastante muito em breve. Com os Zeniths. Mal posso esperar. tem visto algo interessante nos dados? Pide pra Gaia procurar uma coisa pra eu ver um tempo atrás. E ela encontrou a mãe de todas as forjas. Chamavam de esportes. Parece que os antigos passavam muito tempo trocando socos e pontapés por pontos em alguns desses jogos. Coloca comida salgada e cerveja fresca aí e aposto que metade do veio faria fila pra ver. Se esse aí estiver defeituoso pode pegar um dos meus outros focos. Ah, ele tem personalidade. Só isso. Salvou minha pele daqueles servidores. Não é certo descartar ele agora. É, e além disso combina com a roupa. Não quero estragar seu visual. O que mais andou estudando com seu foco? Andei pesquisando. pesquisando essa tal Vegas que você encontrou. Gaia mostrou pra gente tudo o que aconteceu quando você foi pegar aquele Poseidon. Esse Morlund parece bem esperto. Mas se arriscar em Terras Tenekth pra um show de luzes é... um tanto audaz. A equipe dele tem muita experiência. Acho. certo. Certo. Você tentou falar com a Tilda? Eu tentei. Nem uma forja quente derreteria aquele gelo. E você disse que ela quer ajudar. Acho que sim. Espero. Será que finalmente vamos tomar aquela bebida? Sério? Quer dizer, sim. É claro. Ah. Então, como foi que a Ersa escapou do Palácio do Rei Sol Louco? Bom, primeiro, ela teve que sobreviver à Arena Solar. Durante a guerra, jogavam um prisioneiro por dia lá. E pra quê? Morrer como sacrifício, encarando máquinas em um fosso, achando que apaziguariam todas as outras máquinas malucas do mundo. Quando chegou a vez da Ersa, os Karja pensaram que ela cairia se enfrentasse muitas máquinas. Ah, ela não caiu. Ela derrotou todas. Abateu até uns falcões do Jirã, pra garantir. O Rei do Sol Louco ficou impressionado, eu acho. Achou que seria divertido tê-la correndo pelo Palácio como serva. Ele gostava de humilhá-la assim. Lembro de você mencionar algo sobre isso. Foi como a Havad a conheceu, ele a ajudou a fugir. É, mas o que nenhum pergaminho Karja vai te contar é como o jovem príncipe tirou a Ersa do Palácio. Ele sabia que o ideal era que a Ersa se misturasse, então, ele deu pra ela tudo o que era necessário pra se disfarçar como uma nobre Karja. Perfumes, bels e tudo. Imagino que ela não tenha gostado dessa parte. A Ersa preferia ter lutado com as próprias mãos pra sair daquele palácio do que usar aquela pintura de olho Karja. Mas o Havad insistiu que era o único jeito. Daí ela concordou, com uma condição, que o Havad usasse um disfarce. Ela fez o Havad se vestir como uma nobre? Perfumado e enfeitado como uma dama. A Ersa disse que ele ficava melhor daquele jeito do que de coroa. Isso era algo que eu queria mesmo ter visto. E funcionou muito bem. Não só eles conseguiram sair do palácio, mas pagaram um comerciante pra levar a Ersa até a fronteira e ninguém percebeu. Tinha razão. Essa história merecia mesmo uma bebida. Como toda boa história. O Vral fez a coisa certa. Sabe? Obrigado. Descobri poucos dias antes de vocês irem ao Gemini. Eu tava... E aí ele... A gente... E você... Acho que não... Se... Acho que já vou andando. Te vejo no ponto de encontro. Com um martelo em mãos. Conto com você como sempre. Aí está você. Meus parabéns, Eloy. Eu tinha... Minhas dúvidas, mas você conseguiu o Silence e a arma dele. Você é um exemplo ímpar da determinação da Liz. Eu andei pensando no que você disse na sua casa sobre sua amizade com a Elisabeth. Era mais que isso. Não era? Muito perspicaz. Isso mesmo. Estivemos juntas por um tempo. Ok. E... O que aconteceu? Eu era uma órfã. Eu sempre estive sozinha. Com uns 30, já estava achando que talvez esse fosse o meu destino mesmo. Aí eu conheci a Liz. Sempre nos encontrávamos nas conferências, tomávamos um café, então os cafés viraram drinks. Achei que era algo profissional. Uma troca de ideias, então... Eu notei que aguardava com ansiedade pelo nosso próximo encontro. Não demorou até que estivéssemos viajando pelo mundo só para nos encontrar. Pela primeira vez, não me senti sozinha. Eu via um futuro que não seria assim. Acho que a Liz se sentia igual no início. Ela tinha perdido a mãe uns anos antes. Eu preenchia um vazio. Sei disso. Mas o tempo passou e parecia que ela queria menos, enquanto eu queria mais. Então, nós terminamos. Então me ajudar a recuperar o sonho dela e a ser uma... Segunda chance. Isso. Eu cometi um erro, deixei a Terra e a Liz para trás. Podia ter feito mais. Quando eu vi você, uma mulher que escreveu a sua própria história muito além do que tornava a Liz única, eu tive que ajudar. Fazer o certo por ela. Ok. Te aviso quando for a hora. Você sabe onde estarei. Muito obrigada, Eloy, por me dar essa chance. O meu passado não foi muito fácil. Me tiraram tudo mais de uma vez. mas quando penso no futuro, vejo o sonho da Liz realizado. Um universo de possibilidades. Talvez a gente consiga vencer. E vamos. não vou permitir que nos atrapalhem. Isso eu prometo. Lembre-se, a arma do Silent está na base dos Zinichs, se a gente quiser desativar os escritos. Vou cuidar bem. Então, você voltou? Bravo. Você conseguiu trazer uma Zinichs para o seu lado. Quer explicar? Sem chance. Você disse que a arma estava pronta. Sempre há algo para se melhorar. Mas não foi por isso que você veio. Creio que queira entender minhas empreitadas. Então, pergunte. Desde quando você é tão acessível? Desde que você fez disso um jogo de espera. E, como parece ter obtido um sucesso modesto, talvez eu me sinta generoso. Ok, então, seu grande plano. Tudo que você andou tramando nesses últimos meses. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você soube dos Zinichs através do Hades quando o interrogou. E aí, bolou um plano para derrotá-los. Usando um exército Tenecfi e aquela arma. E para convencer os Tenecfi a lutarem, você, ou melhor, os filhos de Prometeus armaram os rebeldes com conversores. Tem uma pergunta real ou só se inteirando das novidades? Esse tempo todo, antes mesmo de eu ter achado as coordenadas do ápice, você já estava tramando. Não era mais fácil me contar. Quando soube do retorno dos Zinichs à Terra, preparei meus planos. Sabia que eu precisaria de um exército de Tenecfi para atacar a base dos Zinichs. As baixas seriam extremas. E sabia que você não permitiria o sacrifício por mais necessário. Portanto, criei uma forma de remover sua interferência da equação no centro de testes Hades. Por que criou os filhos de Prometeus? Você não precisava de um bando de Osseron para fazer conversões? Eles eram uma proteção necessária. meu tempo a serviço de Hades e do Eclipse demonstraram risco de me envolver. Pelos filhos de Prometeus, eu poderia executar meus planos, enquanto continuava anônimo. Você queria que eu me rendesse aos Zinichs no centro de testes Hades. Eu quase morri lá. Baseado no que eu sabia sobre eles, concluí que considerariam você muito útil e assim manteriam você fora de perigo e acima de tudo fora do meu caminho. Você não sabia mesmo que eles tinham um clone da Elizabeth? Não. Infelizmente não havia como eu ter sabido desse detalhe em particular. Detalhe? É, acho que se não fosse por isso não estaríamos aqui hoje. Conte mais sobre a arma. Como funciona? Aprimorei o sistema de disparo. Ele agora emite um efeito em onda que cobre uma distância maior. Você não respondeu minha pergunta. Não. Mas eu seria tolo de revelar o funcionamento. Afinal, por que você escondeu seu plano para lidar com os drones iners? Sim. Até você pode apreciar o valor do segredo quando necessário. Contente-se em saber que a arma vai funcionar. Os detalhes do como são conhecimento que só cabe a mim. Por que você escolheu a Regala? Se queria um exército, podia ter procurado o Recaro. Antes da rebelião de Regala, Recaro só se preocupava em combater máquinas e fomentar a amizade com os Karja. Mesmo que ele me ouvisse, jamais concordaria em mandar as tropas contra uma ameaça que não compreendia. Ajudar uma exilada sanguinária era mais fácil? Sim. Extremamente. Regala só desejava a guerra contra os Karja ou quem quer que ameaçasse os Tenek. Ela teria levado a tribo à batalha sem questionamento que era bem o que eu precisava. Durante minhas viagens tive alguns encontros com os Quen. A tribo do outro lado do oceano. E? Essa tribo toda gira em torno da descoberta dos Focos. Uma delas, a Alva, até veio pra cá comigo. Não quer saber mais sobre eles? Não. Eles encontraram com o mais importante artefato tecnológico antigo e o que fizeram com ele? Eles sufocaram o conhecimento que desenterraram em misticismo e tabu criando um panteão de executivos canalhas. É, mas... eles chegaram a Tebas. É mesmo, né? Esses encontros com os Quen que eu mencionei, em uma ocasião eu fiz parte de uma expedição em busca de Tebas. Acabamos achando o Faro. Precisou de autorização ômega? Então, como ele estava? Pior do que pode imaginar. Ele apagou o conhecimento coletivo da humanidade. Não há castigo que pague por isso. Deixa eu adivinhar. Você o teria guardado dentro de um jarro para explorar o cérebro dele, como o fez com o Hades. para começar. Tá bom, Silence. Acho que já falei com você o bastante. Avise-o quando chegar a hora de partir. E... tenta deixar a Tilda em paz enquanto estiver aqui, tá? Não precisa aturar sua picuinha. Ah, sim. Quanto à sua aliada, Zinnit, será que você compreende o tipo de pessoa com quem está lidando? Alguém que viveu tanto quanto ela, passou por tantas calamidades? Bom, seus objetivos podem se alinhar agora, mas cuidado quando eles divergirem. É, eu sei. Lembra outra pessoa que eu conheço. Sobreviver é só uma necessidade para minha meta maior, Eloy. Esperava que já tivesse entendido. Você sabe alguma coisa ou não? Eu sei muita coisa, mas isto chame de... palpite. Ah, palpite? Então vai se abrir comigo? Até você é capaz de mudar a Sylens. Eu já reguei as plantas. Hã? Eu sei que são... Eu... Enfim... Eloy, nós estamos prontos para nos reunir no ponto de encontro. Enfrentar os Zinites não vai ser fácil. Nada do que faz é fácil. Pelo menos, agora sabe que não está sozinha. Obrigada. Já falou com algum dos novos amigos? Erend e eu tentamos falar com o Sylens, mas aparentemente Tagarelicia Tribal não importa. Simpático, não é? Como anda o Erend? Por um momento ele pensou ter perdido Varl e você, mas nunca cedeu ao desespero. A teimosia desse Ociron é uma vantagem às vezes. Já conheceu a nova hóspede Quan? Mal consegui acompanhar enquanto ela explorava a base. Varl deu um novo foco a ela. Mas quando ele disse a ela que tinha acesso livre a todos os nossos dados, ficou tão pálida que pensei que ela fosse desmaiar. Fomos à sala de arquivos para que ela visse com os próprios olhos. E ela continua lá até agora. É a cara da Alva. Eu posso te ajudar de alguma forma por aqui? Ah, não. Não precisa. Tá tudo bem? Você e o Van foram amigos por um bom tempo. Eu diria que sim. Tava pensando o que sabe sobre a mãe dele. Oh. É ruim assim? Por que você quer saber? Ele mencionou a irmã Vala, mas percebi que ele evitava falar sobre a mãe dele. Ela é a chefe de guerra dos Nora. A maior guerreira que a tribo já viu. Mais durona que um tirânico. Ela era um pouco severa às vezes. Eu entendo. Deve ter sido difícil pra ele. Obrigada por me contar. É bobo e... eu não ter conseguido perguntar isso pra ele. Não precisa se preocupar. ele devia estar com medo que a Sona te afugentasse. Duvido que ela teria conseguido. Talvez um dia eu possa conhecê-la. Depois disso tudo. Acho que seria possível. Já experimentou o jogo que o Erendi arrumou? Ataque? Fui eu que dei o jogo pra ele. Esperava distraí-lo pra nos poupar da barulheira que ele chama de Death Metal. Sem sorte. Como vão as coisas por aqui? Menos agitadas. O Erendi anda ocupado investigando a mais nova obsessão dele. Parece que os antigos lutavam contra máquinas em um tipo de espetáculo. Chamava carne contra máquina. Uma batalha imperdível entre aço e carne. Nas palavras do Erendi. Como se isso já não acontecesse o bastante por aqui? Você e o Erendi parecem mais amigáveis agora. Ele pode ter péssimo gosto musical, mas se desculpou por ficar zombando da minha tribo. E a cerveja de que ele tanto fala não é tão ruim. Ainda planejo dar uns tapas naquela fuça teimosa pra desempatar nosso placar. Tenta não machucar muito ele. Todos aqui treinando, trabalhando juntos. se não fosse pelo Val, nada disso seria possível. Sabe, numa das noites, antes do Val partir com você a caminho do Gêmini, ele percebeu que eu não estava conseguindo dormir. Eu estava preocupada com a missão. Na verdade, acho que os dois estavam. Então, ele pediu pra irmos ao domo da Gaia. ele mostrou um holograma da Terra que vocês encontraram na base de lançamento dos ínites. Sentamos lá, só olhando pra ele. Pensei em como Sonora era apenas um grão naquela grande esfera, como cada canto dela deve estar cheio de vida. e assim, meus medos da missão cessaram. Sinto muita falta dele. Eu sei. Pronta pra encarar a base dos ínites? Haja o que houver, vamos resistir. Parece preocupada com alguma coisa. Vamos à guerra em breve. E guerra é algo que prometi que deixaria pra trás com os ataques rubros. Mas, quanto mais dados eu investigo, toda a voz que escuto, toda a palavra que leio do nosso passado antigo, me faz perceber quanta vida foi sacrificada pra que a nossa florescesse. Lutar por essa dádiva é nossa responsabilidade. Se falharmos, vai ter sido em vão. Pelo menos não tá sozinha. Por um momento, você me lembrou o vão. Não faço ideia do que tá falando. O que quer aprender agora? não sei bem. Na última conversa com Gaia, pedi algumas sugestões e ela mostrou dados que você achou sobre algo chamado de museu. Pelo que entendi, os antigos guardavam conhecimento nele pra que todos vissem e aprendessem, como você fez aqui pra nós. Talvez um dia, mais pessoas possam usar este lugar pra aprender sobre nós. Me parece estranho, mas legal. Leu algo interessante esses dias? Descobri que os antigos faziam infusões com folhas como o Zutaro. Chá era o nome. Ajudava a acalmá-los. Isso e um tipo de cera perfumada que usavam pra purificar a aura. E algo chamado de banho de espuma. mas eu ainda prefiro cantar pra acalmar os nervos. O que acha da nossa nova hóspede Ziniti? Diria que ela cheira a morte, mas até a morte tem um certo cheiro. Ela é como uma placa fria de metal, cujo intuito é repelir toda a forma de vida. Ela é diferente mesmo. Algum progresso no seu plano das deusas raiz? O código já tá pronto? Está sim. Mas a gente tem uma tarefa difícil. Gaia me alertou que como as deusas raiz estão interligadas por uma rede, o código deve ser instalado em todas. A maioria está em Sonora, mas nos últimos anos, três delas foram embora. Sol, Si e Do. Vamos ter que procurar? Não. Sabemos onde estão. Só é difícil chegar lá. Sol entrou em um lago e afundou. Do foi parar em um cânion perigoso e Si entrou em pane em mim ou um rebanho. Ok. Faz assim. Você vai pra Sonora e cuida das deusas raiz de lá. Eu cuido da Sol, Si e Do. Eu preciso da localização e do tal código. Estou enviando os dados pra você. Meu povo fez santuários perto de cada deusa raiz com problemas. Quando avistá-los, vai saber que está perto. E novamente, obrigada pela ajuda. Não vamos deixar o seu povo passar fome, Zo. Eu prometo. Eu já vou. Eu te aviso quando estiver pronta pra ir pra base. Antes de ir, tem um favor que eu gostaria de pedir. O quê? Deixou este foco sob meus cuidados e me deu o maior propósito que um utaro poderia ter caso eu não sobreviva. Eu gostaria que fosse você a enterrar o meu ceminteiro. Por nós duas. Zo. Acho bom ficar viva pra fazê-lo. Vamos focar em todos voltarem pra casa. Ok? E eu iniciei uma missão ali com a Zo. Uma missão que eu já tinha iniciado há um bom tempo, só que eu precisava esperar ela compilar uns dados e tal. E eu resolvi continuar essa missão. Deixa eu achar a missão aqui que eu nem lembro mais o nome dela. Cadê? O segundo verso instale o código de reinicialização nas deusas raízes. Eu resolvi iniciar essa missão antes de ir aí pra saga final porque eu não sei o que vai acontecer com o povo aqui. O Var já morreu. Eu não sei quem mais vai morrer. Então, se ela morrer, se a Zo morrer, acho que ela não vai morrer, né? Porque senão essa missão sumiria. Então já é uma dica de que a Zo não vai morrer. Mas vá que, né? Se ela morrer, já era essa missão. Eu perco essa missão. E eu, apesar de estar indo pro final do jogo, eu quero fazer todas as missões. Tem missões secundárias, as tarefas ainda por fazer que eu quero fazer e pretendo mostrar pra vocês. Bom, esse é um vídeo que a gente obtém muitas informações. Busquei fazer os diálogos aí com a maioria das pessoas. Tem ainda mais gente pra eu falar. Só que eu quero avançar um pouquinho, quero iniciar essa missão, pelo menos iniciar essa missão. Achei interessante ali o diálogo com o Silence. Vocês perceberam que muitas vezes os objetivos do Silence e da Eloy eles se entrelaçam. Eles têm mais ou menos os mesmos objetivos. O Silence e a Eloy. Só que muda a ordem desses objetivos. Olha a missão aqui. Fizeram uma estatuazinha ali da deusa raiz do santuário que é uma máquina. Vocês já viram. Então, continuando. Quais são os objetivos da Eloy no meu entender? As suas prioridades. Quais são as prioridades da Eloy? No meu entender. Primeiro lugar, primeiro lugar, prioridade primária, máxima, primordial da Eloy é salvar o planeta. Primeira, prioridade da Eloy. Salvar o planeta. Segundo, salvar as pessoas. Ela não quer que ninguém morra. Terceiro, salvar a si mesmo. se der também para ela sobreviver. Apesar de que eu entendo que ela não hesitaria em dar a sua vida para salvar o planeta e as pessoas. Mas se ela puder sobreviver. Então, ela tem essas prioridades nessa sequência. Salvar o planeta. Já... Já converti a máquina ali para ela me ajudar. Então, nessa sequência, são essas prioridades da Eloy. Salvar o planeta. salvar as pessoas. Salvar a si mesma. O... Silence tem essas prioridades também? Mais ou menos, né? Porque na cabeça dele, a primeira prioridade dele é salvar ele mesmo. A segunda prioridade, salvar o planeta. E a terceira prioridade, também salvar as pessoas porque você não quer viver num planeta sozinho. claro que tendo as inteligências artificiais, tendo Artemis, por exemplo. Não, Artemis é responsável pelos animais. Era... Quem era que era responsável pelas pessoas? Era Itila, não era? Se eu não me engano. Bom, mas ele tem, ele quer também salvar as pessoas se possível, se possível. Pelo menos que algumas pessoas sobrevivam porque ele não vai, o Silence não vai querer viver sozinho neste planeta. Só que, para chegar no objetivo, você pode até estar pensando assim, pô, Léo, isso que você está falando aí não faz sentido. Como é que o cara vai ter como prioridade salvar ele mesmo e depois a segunda prioridade salvar o planeta? Se não tiver planeta, ele não pode estar vivo. Pode, é o que o jogo já mostrou. Ele não precisa do planeta para estar vivo. Se tem uma nave espacial aí do... dos Far Zenits, eles viveram em outros planetas, podem buscar outros planetas em tese, então ele não precisa necessariamente deste planeta para estar vivo. E nessa odisseia, a gente percebe que o Silence, tudo bem, ele quer salvar este planeta. Ótimo. Se der para ele ficar vivo e salvar este planeta, eu acho que é a melhor situação aí para ele. Só que, para o Silence, não importa quantas pessoas tenham que morrer para isso acontecer. Se para salvar ele e o planeta, ele tiver que matar um milhão de pessoas, não ele matar, mas se um milhão de pessoas tiverem que morrer no processo, ele não se importa. Ele é um extremo. A Eloy é outro extremo. Ela não aceita nenhuma morte nesse processo. O que aí fica difícil também, né? Você quer salvar o planeta, quer entrar em guerras e você não aceita nenhuma morte, também fica muito complicado. Acabam sendo dois extremos no final das contas. E agora é festival de aves tempestade nas casas Bahia, né? Porque toda hora, todo vídeo, uma ave tempestade vem me atacar. Então, você no final das contas, você fala assim, pô, mas ela é heroína, tal, então ela não pode aceitar nenhuma morte. legal, no mundo ideal é isso aí, só que o mundo ideal não existe, o ideal está no campo das ideias. Quando você vai para a prática, eu já falei isso na minha série do Batman em 2015, tem uma DLC na série do Batman onde, em tese, o Batman não está mais lá. O Batman não está... E todo mundo critica muito o Batman, que diz que o Batman é violento, o Batman não sei o quê, não respeita as pessoas e os direitos humanos, que o Batman mete a porrada na galera para obter as informações. as pessoas têm medo do Batman. É uma das principais armas do Batman. É o medo. O Batman é o mestre do medo. Ele é o mestre do medo, aliás, maior do que o espantalho. É que o espantalho faz uso de recursos que o Batman se recusa a fazer. Então, o gás do medo, entre outras coisas. Mas o Batman é o mestre do medo e essa é uma das maiores armas do Batman. É o medo. Todo mundo tem medo dele, tem hora que ele chega lá, eu preciso de uma informação. Ninguém quer dar informação. para ninguém, para nenhum herói. O Batman chega, as pessoas já abrem o bico. E ele é muito criticado por isso. E eu até falo, né, tem um episódio lá onde o Batman não vai estar e o Robin, mostro esse episódio, o Robin, ele meio que tem que ocupar o lugar do Batman. E aí, a Batgirl, a Barbara Gordon, começa a criticar um pouco o Robin, falando, pô, você está ficando parecido com ele. E aí eu falo, é, quando tinha o Batman para sujar as mãos, para fazer o serviço sujo, para todo mundo ter as informações e saber o que fazer, aí era fácil criticar o Batman. Mas na hora que, que o teu, a tua fossa está entupida, ela está cheia e você não tem ninguém para sujar as mãos lá para desentupir ou para tirar, né, para, para, para esvaziar a fossa, e aí? Você que tem que fazer. Aí é você que tem que se chafurdar lá, e aí? Porque alguém tem que fazer o serviço sujo. Tem uma música que fala isso, né? É um, it's a dirt job, é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. Então, quando você não precisa fazer o trabalho sujo porque alguém está tendo que fazer para você, é fácil. Então, a Eloy, ela vive no mundo ideal. Então, você precisa ter guerras, você está querendo lutar contra o final do mundo e você não aceita uma única morte para que isso aconteça. Então, eu vou arriscar o planeta inteiro, a vida de todas as pessoas, talvez por causa de uma vida, duas vidas, três vidas, é complicado falar nisso, mas infelizmente tem hora que você tem que fazer cálculos, tem que fazer cálculos às vezes com vidas humanas, tem, porque às vezes a sua opção é morrer menos ou mais gente. Você não tem opção de não morrer ninguém. Às vezes, as suas opções são essas. Olha, eu posso, porque é muito fácil também você lavar as mãos. Falar assim, ah, não vou fazer nada, aí morre todo mundo, a culpa não é minha, eu só não fiz nada. Você fez uma escolha, porque não fazer nada foi uma escolha sua, até não escolher é uma escolha. Isso a gente precisa pensar mais, né, nesses assuntos. Isso cabe muito em eleição, né? Às vezes a pessoa fala, eu não vou escolher, eu não vou escolher também é uma escolha. Tem gente, aliás, que fala o seguinte, a pessoa que é, que se isenta é aquela que já escolheu pelo mais forte. Então, é fácil às vezes você se isentar. Às vezes, você tem duas opções. A eleição acontece isso. Você tem duas opções, você tem o ruim e o pior. E aí você tem uma, uma, você tem uma preferência, o ruim ou o pior. Você tem uma preferência, mas você não quer falar, porque a sua escolha vai ser ruim ou pior. E aí você já sabe que o que você quer está na frente, seja o ruim, por exemplo, o que você quer é o pior, não é o ruim, é o pior. E o pior está na frente, vai ganhar. E você fala, não, não vou botar ninguém, eu lavo as minhas mãos, porque você já optou pelo mais forte. Então até isenção é uma opção, muitas vezes. E às vezes uma opção muito pensada. Você fala assim, ah, eu estou, eu lavo as minhas mãos. Isso também é uma escolha, isso também é uma opção. Estava tentando lembrar o nome do cara lá que falou isso, eu lavo as minhas mãos lá na morte de Jesus Cristo. Poncius Pilatos, né? Poncius Pilatos disse isso, eu lavo as minhas mãos. Eu não vou matar esse homem, se vocês quiserem, vocês que matam. O cara botou, no final das contas, imagina se Poncius Pilatos tivesse, era bom até para Poncius Pilatos que Jesus morresse, porque estava causando muita confusão, poderia causar confusão para o Império Romano. Mas imagina que ele tivesse dado a sentença, ele tivesse mandado matar Jesus. Até hoje, ele seria o homem que matou Jesus. Mas ele lavou as mãos, ele foi nesse aspecto, pensando pelo ponto de vista dele, ele foi inteligente, ele deixou, ele sabia que os judeus iam matar Jesus Cristo. Então ele falou, eu lavo as minhas mãos. E aí a culpa ficou para os judeus. Quem matou Jesus Cristo? Os judeus. Ele jogou a culpa para os judeus. Vocês entenderam qual que é a jogada? É complicado, porque a realidade, às vezes, não nos dá uma boa opção. Vamos tentar de novo. Calminha agora. Uma já foi, faltam duas. Zo, tá aí? Estou aqui, Eló. Já achei a Si e instalei o código nela. Então faz sentido eu me sentir grata. O festival de Si acontecia no inverno, após guardarmos os grãos das colheitas. Era a época da gratidão. E as crianças recebiam presentes. O melhor foi meu primeiro arco, feito de teixo, encordoado pelo meu pai. É, pelo visto ele te ensinou a atirar bem. Sem dúvida. Tem mais uma coisa. Achei dois utaros mortos. Uma ave tempestade os pegou, mas eu acabei com ela. Ah. Vou enviar alguém para recuperar os sementeiros. Assim vão poder voltar à Terra. Então é isso. Vou partir para a Sonora e entregar o código a Deus das raízes que estão lá. Eu achei que a máquina ia levantar. Será que eu tenho que achar todas as máquinas para que elas levantem? Ela está mirradinha, né? Está pequena. Quando essa máquina, eu vi ela andando, ela parecia maior. Bom, gente. Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu só quis iniciar essa missão para eu não correr o risco de perder essa missão. Eu acho que eu não perderia. No próximo vídeo eu vou terminar. Vou ir para o final do jogo aí com vocês. Quero aí ver o que vai acontecer. Lembrando que provavelmente jogo de mundo aberto, você terminando o jogo, terminando a história, você vai continuar aqui no mundo aberto e você vai poder continuar, você vai poder fazer todas as missões secundárias e tarefas, etc, que você deixou para trás. Mais uma flor metálica, eu ativo ela, eu ativo aquele composto que destrói matéria orgânica, destruiu a matéria orgânica que me pedia de entrar aqui, consegui a maletinha. Só isso dessa vez. Então é isso aí, meus amigos. Obrigado a você que deixou o like. Você que está inscrito no canal, CJBR, Consoles e Jogos Brasil, ativa o sininho, deixa o sininho ativado para você ficar por dentro das novidades, todos os dias vídeos novos. Quer falar comigo, deixa seu comentário que eu leio todos. E hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui! Tchau, 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 tchau.